Já não vive um mundo em que se perdeu Nem as madrugadas que sigam o barulho Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta a minha flor Pra dizer que me amava, pra dizer lá longe E deixar que amanhã jantou-me com E que passas sem vida o que hoje era só E que se acaba o segredo Inicialmente um desejo E assim quando eu te dei Que no mundo desistia Vou muito mais Que ao meu corpo encontre o seu corpo No Brasil é absoluto E assim quando eu te abraço Me pede em seus braços Por outro Do jeito que só você sabe Sabe Do jeito que só eu sei Que no mundo desistia Que no mundo desistia Que no mundo desistia E assim quando eu te abenço E assim quando eu te abenço E assim quando eu te abenço